Você está procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui uma série nova. Não sei se vocês vão aprovar. Se vocês aprovarem, não esquece de deixar o like, que o like é que eu sei se vocês estão gostando ou não. Mas enfim, a série é a seguinte. Ranked na mod review. Então quem curtir, deixa o like aí. Quem quiser, que essa série continue, já deixa o like, beleza? É nóis, fica com o vídeo. Eu recuo dessa arma. Não, 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 deixa pra mim, deixa pra mim. Eita, caraca. Opa! O recuo é bizarro, mas... Ai, 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 ai! Recuo bizarro, mas é nóis. Ha, moleque! Dois caraminhados, planta. Dois caraminhados, planta. Ah tá, eu não tava com a C4 não, porque eu sei que eu tava. Daorinha, daorinha. Eu gosto dessa daqui também, ó. Vocês não curtem ela, não? Ó, ó. Essa anaconda, que delícia. Essa aqui é boa, essa G3 aqui, ó. Ó, tem um base aqui, ó. Ó, vamos como, nóis? Ó, nós vamos como? Nós vamos como? Só naquele double. Naquele double maroto. Ninguém? Vem, amiguinho, vem na B. Ah, moleque, tô só. Vou plantar. Os dois devem estar ali. Deu ruim. Vai ter que ser dois Hs. Vai ter que ser dois Hs. Ah, menos 66. Mal sim. Meu Deus, olha o cara. 1 barra 2, meu Deus. Meu Deus, o quê, rapaz? Me respeita. Olha a minha história. Vamos jogar de Adabura em mim? Adabura em mim é vida, né, cara? Vocês sabem. Meu Deus, acertei esse cara. Acertei esse cara, hein? Tira, tira, tira a cara, tira a cara. Ah, o moleque tá muito minhado. Correu. Dá coveio, dá coveio, amiguinho. Pega a skill dele. What the fuck? Morre, não? Cadê o time? Cadê o time? Corate. Tira a cavala. Tira a cavala. Que delícia, mano. Opa. Delícia de novo, hein? Cadê o time? O que que você é quatro, time aí? Vem, time. Tô plantando varanda, hein? Respeita, rapaz. Que o que, o que, o que, o que? Onde o cara? Os caras ficam atirando, velho. Atrapalha. Opa. Ah, entreguei. Entreguei, entreguei. Meu Deus, entreguei. Entreguei. Caraca, velho. Não acredito nisso, mano. Enquanto cai, o time perde, velho. Entreguei. Fui zoar da drop. Que droga. Bora apelar o cara, velho. Não, não, não. Tá dois a dois. Vai apelar, o time não sabe apelar. E todo mundo se lasca, velho. Respeita, moleque. Tira essa mira aí, moleque. Granada! Boom! Tem bem. Bombe B! Tem B! Respeita, moleque. Caraca, moleque. Minhou todo, filho. Bombe B! Agora que acabar a bala dele, eu entro. Falei. Aquilo ali não é a C4? Vai, amigão. Bombe B! Vai, C4, filho. Demorou demais pra plantar. Morreu tudo. Esperar aqui, ó. É a granada do cara, mano. Se eu morrer para esse cara, eu vou pedir as contas. Vou sair da mod review. Meu Deus! Saí. Cara, dois rounds que eu faço 4k e entrego. Bora, time. Caraca, velho. 13 barra 3 nós estamos perdendo. Como assim, cara? Boa! Boa, moleque. Boa! Tira a cara, tira a cara. Deixa aqui que eu vou pegar bem aqui, ó. Se eu pular ali, ele vai tomar. Boa, garoto. Papa mesmo. Boa, garoto. Respeita, Granada. Boa! Aí sim, hein? Aí agora eu já me animei. Já me animei. 14 barra 3, tá ligado? Opa! Sai dessa... Sai da caverna, boy. Sai. Meu bem. Eita! Ele aqui me acertando. Meu Deus, velho. Que vacilo, cara. Mirei duas vezes no cara e não atirei. Caraca, velho. O time tá... Tá... Tá tenso, filho. Olha o time. Olha o time. 15 barra 4 o time não matou nada, cara. Porque eu não quero apelar. Porque eu não quero apelar. O cara só sabe falar. Meu Deus, esse Luan. Meu Deus, o que, cara? Eu só loguei. Amiei. Ah, não tem o Granada, cara. Como assim? Ah, menos 70 e menos 28. Que droga. Que droga! Ah, o time entregou. Acabou. GG pros caras. Joga junto. O cara só sabe reclamar. Vai, vai, vai. Mata aí. Mata aí. O cara atira pulando. Como assim, tio? Dá não, amiguinho. Isso aí, ó. Prende com o Brock. Vai, Brock. Boa, Brock. Menos 70 e menos 28 dos vivos. Eu tenho, moleque. Eu tenho, moleque. Eu tenho. Matar. 15 barra 5, tá bom? Cara, essa aqui eu já vou começar o M14. Vou começar de M14 já, porque eu quero upar muito. A gente quer upar muito, a gente faz muito kill. A gente faz muito kill. A gente faz assim, ó. Ó. Já pega ali. O cara já chora. Nós já vamos pra cima pra pegar mais. Mas é bravo. Ninguém na B? Como assim, cara? Como que o time não marca ninguém B? Ai, Jesus. Como assim, cara? Vacilo, vacilo. Mas nós ganhamos. Agora eu vou deixar a cantinha, que eu vou te dar a dor. Apelei só pra bagunçar o negócio. Ó, o cara joga a smoke ali pra quê, cara? Isso. Dá a carinha aí, vai. Eita, que susto, meu amigo. Meu amigo, minha amiga. Agora esse cara não vai lutar não. Vou olhar os campers aqui. Tá, não tá aqui não. Agora ele não tá aqui não. Deve tá... Ah, também não. Caraca, meu amigo. Caraca, como assim, meu? Granada! Boom! Vou marcar o ar aqui. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Bora fazer muito kill aqui. Muito kill, muito kill. Vamos jogar com a SSR aí. Granada! Boom! Ah, granada, bom. Alguém? Caraca! Como assim, velho? Ah, tá bom. What the fuck, velho? Um MF, um MF. Olha, entrou o tubu. Respeita, moleque. Vamos que vamos, moleque. 9 barra 1. O que mod review aqui é liso, moleque? Nós jogamos liso aqui, moleque. Joga liso. Ah, que esses caras jogam assim, ok? Dupla pole. Não? Não, amigo. Não, amigo. Não, amigo. Caralho, velho. A mãe de atirar palete dentro tá matando tudo. Tô de teco, moleque. Tô de teco, moleque. Ó, o cara tá aqui. O cara ativou na A. Meu Deus, velho. O cara só ia ativando na A. Como assim? Aí, 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 aí. Aí, moleque, acaba. O cara só ia ativando na A. Meu Deus, cara. E vamos que vamos. O cara vacilou, velho. Apela, moleque, então, bora usar aquela M14 braba. Ai. O mocinho, amigo. Eu travei na própria porta. Caraca, velho. Esse cara veio cavar lá no moço, porra. Entregou. C4 não vem, cara. C4 não vem. Boa, time. Boa, time. Ó o cara papando tudo. O importante é a vitória, garoto. Boa. 12 barra 3. Bora pegar aqui. Vamos jogar de SR de novo. SR é bonitinha. Tá, beleza. Se meter a cara, vai tomar. Meteu não, moleque. Tô com medo, hein. Tô com medo, hein, moleque, bicho. Tô louco, cara. Ó. Vou dar aquele rush boladão aqui. Como que o cara joga com essa arma aqui, cara? Como assim, garoto? Tá ali, ele passou ali. Caraca, o moleque atirou no cara e me acertou. Arruma, arma. Vamos já pra cima dele. Toma, granada. Ah, 41. Ah, foi de outro cara. GG, moleque. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos upar essa conta da mod review aqui. Vou tentar pegar pelo menos platina aí, porque já tá acabando a temporada. É nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar aquele like, hein. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.